Bem-vindo, bem-vindo, Pastor Universal, bem-vindo, Santo Padre, bem-vindo a Portugal. Tua Palavra Segura nos conduz à Santidade e nos leva a ser em Cristo caridade na verdade. Bem-vindo, bem-vindo, Pastor Universal, bem-vindo, Santo Padre, bem-vindo a Portugal. Ao transmitir a mensagem de Jesus nosso Senhor, recordas ao mundo inteiro que o nosso Deus é amor. Bem-vindo, bem-vindo, Pastor Universal, bem-vindo, Santo Padre, bem-vindo a Portugal. Servindo sempre a verdade, a nossa fé não se cansa, sentindo que nos conduzes, caminhamos na esperança. Bem-vindo, bem-vindo, Pastor Universal, bem-vindo, Santo Padre, bem-vindo a Portugal. Bem-vindo, bem-vindo, Pastor Universal, bem-vindo, Santo Padre, bem-vindo a Portugal. Portugal, rosto visível de Deus, doce Cristo nesta terra, lutando pela verdade. Quem contigo a verdade, quem contigo for, bem-vindo, bem-vindo, Santo Padre, bem-vindo a Portugal.